Alecrim Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim 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 Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Alecrim Alecrim Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alecrim Alecrim, alecrim Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Alecrim, alecrim Dourado que nasceu no campo Dourado abig Vizão Dourado que nasceu no campo Emątverei mu